Salve seres humanos, aqui quem fala! É o Educoff e hoje, galera, estamos aqui com mais um episódio de Minecraft Safira. Pessoal, no último episódio eu falei pra vocês e iniciei aqui essa nova série que vai ser magnífica, galera. Falei pra vocês também que essa série vai ser repleta de magia e aventura e vocês gostaram pra caramba. Então, muito obrigado aí pelo apoio de vocês na série e eu queria também esclarecer uma coisa. Galera, essa daqui vai ser uma série single player, ou seja, vai ser uma série minha do meu canal, então só vai ter no meu canal. Eu sei que vocês gostam de séries multiplayer, mas não tem problema, a gente tá preparando séries multiplayer aí pra vocês e vai ter futuramente. Mas essa, Minecraft Safira, vai ser só no meu canal, então eu peço que vocês não se chateiem, não fiquem chateados e assistam. Mesmo assim, porque eu vou dar o meu melhor, galera. Eu vou fazer uma série magnífica. E galera, no último episódio a gente tentou matar aquela dengue maldita, aquele Mantis, né? Eu acho que é o Mantis, o mob do All Spawn, e a gente não conseguiu. Então, nesse episódio aqui, a gente vai conseguir alguma armadura, alguma armadura Full Iron, etc. E tentar enfrentar esse bicho, porque eu sei que ele dropa uns itens bem bacana pra gente. Inclusive, eles dropam também urânio e também titânio, que faz os itens de... como que chama? Ultimate. Isso mesmo, galera. Ele faz os itens de Ultimate. Mas, então, vamos sem enrolação, né? Eu consegui aqui fazer a minha cama e meu baú aqui do lado, então ele vai ficar guardado aqui. E meu spawn também tá aqui, né, galera? Porque eu dormi na cama. Lembra que eu falei pra vocês dessa crafting table aqui do Tinkers? Então, a gente consegue acessar o baú pela crafting table. Então, isso aqui é muito bom mesmo. A gente pode fazer todos os itens aqui e guardar aqui os itens ainda no baú. Muito da hora mesmo. Mas, vamos parar de enrolar, né? E vamos fazer o quê? Vamos procurar esse maldito iron. Por aqui, eu tava andando, né? E eu vi uma ravina. Uma ravina. E ravina, vocês sabem. Ravina tem muito minério. Então, talvez na ravina vai ser o lugar... Aqui, ó. Encontrei ela. Talvez na ravina vai ser o lugar que a gente vai ficar Full Iron. Então, a gente vai encontrar todos os irons pra gente ficar Full Iron. Então, vamos dar uma puladinha aqui, né? Deixa eu... Aqui, ó. Encontrei aqui um lugarzinho aqui pra gente pular. Beleza. E tá dando umas travadinhas, galera. Eu não sei por quê. Pode ser por causa do War Spawn. Porque o War Spawn, ele tem a tendência a travar mesmo, galera. O War Spawn é pesado pra caramba. Então, pode ser que seja ele que esteja fazendo travar. Mas, eu vou tentar solucionar depois, né? Não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar solucionar. Eu vou só pegar umas pedras aqui, porque eu tô sem pedra. Vocês estão vendo que eu tô com duas pedras. E eu preciso subir ali, que eu já vi iron, entendeu? Então, eu vou subir ali já e pegar esses irons, galera. Não vou deixar esses irons aqui, não. Porque eu preciso de muito iron pra gente ficar Full Iron, galera. Eu vou tentar enfrentar esse dengue. Hoje, galera. Vou tentar enfrentar hoje. Dengue é complicado, né, gente? Dengue mata, entendeu? Então, a gente tem que eliminar todas as dengues que a gente vê aqui no mapa. Vamos eliminar todas, todas, todas. Ó, conseguimos aqui quatro irons. Já tem mais alguns ali. Vamos andando, né? Vamos andando e conseguindo o máximo que a gente puder. Eu vou pegar mais algumas pedras aqui, porque tá ficando difícil se locomover aqui sem pedra. Então, eu vou pegar o máximo de pedra que der aqui agora, só pra gente conseguir subir torre, fazer ponte, essas coisas aqui, pra se locomover aqui nessa ravina. Porque a ravina, vocês sabem, né? É um buraco gigantesco. Na verdade, a ravina é o quê? Eu não gosto muito de geografia, entendeu? Então, eu não sei explicar o que é a ravina. Mas é meio que as placas tectônicas se batem, assim, sei lá. As placas tectônicas se batem e fazem a ravina. É um negócio assim. Estranho, né? Chega, né Edu, chega. É, beleza. Galera, vou... Peguei aqui o tanto de pedra que a gente vai usar. Eu acho que isso aqui já tá bom. 45 pedras já é bastante. Tem uns minérios aqui novos também, que eu preciso pegar eles pra ver se eles são bons ou não, né? Vamos dar uma olhadinha aqui também. Ele é o Cooper. Cooper Hora, a gente já sabe pra que serve, né? Mas é bom pegar, né? E aqui tem o quê? O quê? Eita, caramba! Eu jurava que aquele negócio era de diamante, gente! Como assim? É um spawn de formiga, sério? Será que tá bugado o ID? Não sei, não sei. Pode ser bug, mas pode também ser um minério novo do hora de spawn. A gente tem que ficar... Tem que entender agora o que aconteceu. Mas beleza. Se vir outro minério igual aqui, eu quebro pra vocês também. Ó, aqui em cima eu lembro que tinha... Ah, entendeu? Então vamos pegar o área daqui e deixar essa formiga lá embaixo mesmo. A formiga vai ficar querendo me matar, mas não vai me matar, não. Aqui, ó, aqui tem mais área. Vamos pegar esses áreas aqui, galera. E vamos ficar full iron, primeiramente, full iron, né? Porque não tem como a gente explorar o mundo, matar os bichos desse mundo aqui sem estar full iron, pelo menos, né? Então vamos que vamos. E outra coisa. Se eu ver alguma dungeon, alguma coisa do tipo, eu vou entrar também. Porque a gente pode encontrar aqueles cajados que dão raio, essas coisas assim. Pra quem já jogou e o spawn conhece e sabe que dá pra encontrar muita coisa nessas dungeons. Então vale a pena a gente explorar essas dungeons. Ó, iron tá meio escasso, hein, galera? Tá meio escasso. Aqui, ó, tem mais iron. Mas tá bem difícil de encontrar iron mesmo. Eu vou ver também se eu consigo encontrar outros minérios pra gente fazer outros tipos de espada também. Tipo esse, ó. Só que esse aqui é do Towncraft. Então a gente não vai utilizar agora. Mas é bom pegar, né? O baú tá aqui perto mesmo. Vamos pegar esses minérios mesmo. Tá, aqui tem água. A gente pode passar por aqui pra gente pegar os irons que tem ali e ver se tem um outro minério diferente. Aqui, ó, dois irons. Três, quatro, cinco. Caramba, tem bastante iron aqui. Meu Deus, tem mais iron do que eu imaginava, ó. Tô com quinze e tá quase já pronto pra gente fazer o nosso full iron e ir atrás dessa dengue. Vamos ser caçador de dengue hoje. Ali tem outro spawn, galera. Galera, esse spawn aqui é do quê? Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu dar uma olhada. Calma aí, calma aí, calma aí. Esse spawn aqui é de Scorpion, galera. Nossa, Scorpion. A gente já conseguiu um spawn muito raro aqui nessa ravina, né? Caramba, que da hora mesmo. Consegui um spawn de Scorpion, gente. Scorpion é difícil pra caramba. Eu vou deixar ele guardado porque eu não vou conseguir matar ele agora mesmo. Então, eu vou deixar ele guardado pra quando a gente tiver a oportunidade a gente conseguir matar ele. Consegui aqui, ó, vinte e sete iron. Se eu não me engano, é vinte e cinco pra gente ficar full, né? Full armadura. Como a gente já tem espada, já tem picareta, todas essas coisas, eu já vou conseguir ficar full. Então, vamos fazer assim. Eu vou pegar mais um pouco de pedra aqui. Vou pegar mais um pouco de pedra. Inclusive, eu vou pegando esses minérios aqui que tem perto também, porque daí a gente já vai vendo pra que eles são, né? E... Oita, caramba! Formiga chata, caramba! A formiga fica me batendo. Mas, beleza. Eu vou pegar, então, um pouco de pedra pra gente subir e já ferver esses iron aqui pra gente fazer a nossa armadura. Aí a gente já pode ir atrás dessa dengue maldita. Dengue, dengue chata pra caramba. Na verdade, o nome dela é Mantis, né, galera? É um bicho do All Spawn, igual eu tava falando, mas eu gosto de chamá-lo de dengue porque ela parece um mosquitão da dengue mesmo. Então, vamos lá. Agora, é igual no Skyward. No Skyward, direto, eu viro, tipo, pizzaiolo. Eu viro também entregador de coxinha. Aqui, eu tô virando agente da dengue, entendeu? Eu tenho que trabalhar na dengue. Então, eu gosto de trabalhar. Vocês perceberam, né? Que eu gosto de trabalhar. Mentira! Mentira, isso preguiçoso! Tá, eu já consegui aqui usar o que a gente precisa. Eu só preciso dar uma olhadinha aqui pra ver se não tem nenhum minério extra. Eita, tem um monte de formiga caindo aqui no chão, ó. Meu Deus. Eu só preciso ver se não tem nenhum minério, tipo esse aqui, ó, de All Spawn, pra gente pegar. Porque é bom pegar do que a gente voltar aqui depois. Outro Scorpion. Scorpion, só que é um Scorpion diferente, pelo visto. Tá, vamos dar a última olhadinha aqui. Esse negócio aqui é do Towncraft, beleza. Vamos pegar também. E eu vou dar a última olhadinha aqui, aí eu já vou conseguir subir. O pessoal perguntou o que tá acontecendo com o meu áudio, né? Que tá diferente. Tá diferente, galera. Porque eu tô no meu quarto novo e dá eco, entendeu? Dá eco pra caramba. Então, às vezes, não sai a minha voz do jeito que saía no outro quarto. Porque o meu outro quarto era pequenininho. Então, tipo, não dava eco naquele lá. Mas nesse daqui dá. Eu tô tentando, tipo, colocar bastante coisa. Caixa, essas coisas assim, no meu quarto. Mas não tá resolvendo muito. Eu acho que eu preciso colocar móveis nele mesmo, porque só tem a minha cama, meu computador e só. Tem pouca coisa. Tipo, muita. Na verdade, não tem como falar muito ou é pouco. Não tem como porque é muito ou é pouco, entendeu? Mas tem, tipo, pouquíssima coisa aqui no meu quarto. Então, tá dando eco. Tá dando eco. Mas se você ver alguém comentando aí, perguntando sobre o meu áudio, pode responder pra ele. Fala assim, é porque o quarto do Edu tá novo. Então, tem eco, entendeu? Pode responder, tá bom? Beleza. Vamos subir aqui, então. Eu vou subir e já vou ferver o nosso zário. Eu não peguei carvão. Nem não peguei carvão porque tem madeira, né? Então, se caso precisar de carvão, alguma coisa do tipo, eu pego madeira. Mas beleza. Ó, tem alguém... Eita, não. Esses polvinhos de novo, não. Isso tá de sacanagem. Sai daqui, polvinho. O polvinho, pra quem não sabe, galera, me matou no último episódio. E eu perdi todos os meus itens, porque eu tava sem Keep Inventor, né? Daí... Eu tô com trauma dele. Tô com trauma. Eita, caramba. Minhoca aqui também. Ai, tá cheio de bicho aqui, gente. Tá cheio de bicho. Tá, eu preciso encontrar agora o meu baú. Meu baú que tava aqui em algum lugar. Aqui. Aqui, encontrei. Encontrei. Meu baú tá aqui. A gente já faz agora a pedra também, né? Pedra... Não tem como fazer pedra. A gente faz um forno e já começa a ferver os nossos irons pra ficar full iron. Aí eu já posso ir atrás da nossa dengue, né, gente? Vou atrás da nossa dengue aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, então. Deixa eu fazer um forno, beleza. Um forninho. Vou fazer dois fornos pra ser um pouquinho mais rápido. Vamos lá, então. Deixa eu só colocar aqui, aí, estretinho. Vamos colocar tudo que a gente não vai usar aqui nesse baú, né? Vamos colocar aqui no baú. Pronto. E eu tô sem madeira. Eu vou ter que conseguir madeira, então, pra ferver esses irons. Porque eu tô sem carvão também. É, Edu. Não cata, não. Não pega carvão, não, seu ontem. Mas ainda bem que tem madeira aqui perto. A gente vai poder usar essa árvore aqui. Eu acho que essa árvore aqui vai ser o suficiente pra ferver todos esses irons que a gente conseguiu na ravina. Vamos, então, pegar a árvore e já colocar na fornalha, já. Porque o negócio tem que ser assim, gente. A gente trabalhando sempre. Trabalhando sempre, sempre, sempre mesmo. Vamos lá, então. Dividir aqui a madeira. Deixa eu dividir certinho. Beleza. E dividir os irons também pra ferver. Vamos esperar, então, ferver aqui os nossos irons. Galera, voltei. Já consegui fazer aqui quase todos os equipamentos de irons. E eu tava percebendo aqui que, enquanto eu tava off, a formiga comeu a minha cama, gente. O cupim comeu. Formiga e cupim. Não sei o que é aquilo, mas só sei que comeram a minha cama. Agora eu tô sem cama e o meu spawn bugou. Sinceramente, eu tô chateado. Eu não queria que a minha cama tivesse sumido. Então, vamos colocar aqui um waypoint aqui pra gente, né. Eu acabei esquecendo de colocar o resminimapa, gente. Caramba. Outra coisa também. Vocês tão pedindo pra caramba pra mim o modpack. Eu vou colocar o modpack assim que ele estiver totalmente pronto. Porque no começo da série, vocês sabem, tem alguns bugs, alguns problemas. Então, eu espero corrigir primeiro pra depois colocar pra vocês o modpack pra download. Então, fica calma aí que eu vou colocar o modpack pra download. E, na verdade, download não. Vou colocar pra technique, porque technique é um pouquinho mais fácil. Eu vou fazer também aqui já uma picareta, né, aproveitando que a gente conseguiu uns irons a mais. Porque a minha picareta tá acabando, né. Vou fazer uma picareta e agora sim a gente tá full iron e eu vou enfrentar essa dengue. Todos contra a dengue. Gente, não deixe água parada na sua casa. Não deixe água no fundo do seu quintal. Se você vier uma aguinha, você despeja no chão. Eu já vi um cupim de novo. Filho da mãe. Filho da mãe. Sai daqui, cupim. Esse cupim aqui é problemático, gente. Caramba. Cupim é problemático. Beleza. Deixa eu só pegar minhas carninhas aqui que tá fervendo, né. Porque eu vou precisar, né. Agora, vamos em busca, né, galera. Eu sei que o mosquito da dengue, ele fica voando aqui por aqui. Então, se a gente conseguir dar uma voltinha aqui, talvez a gente encontre ele, né. Vamos dar uma olhadinha aqui pra ver se a gente encontra ele em algum lugar. Mas é complicado que ele voa pra lá e pra cá toda hora, entendeu. É difícil de... Eita, caramba, vinha uma cona aqui. É difícil pra caramba encontrar... Encontrar ele. Caramba, vai ser complicado. Mas eu vou procurar, né, galera. Porque eu tô aqui contra a dengue hoje. Vocês sabem muito bem que eu tô aqui contra a dengue. Então, eu vou procurar. Eita, nós. Tem um minério ali que é diferente. Eu vou pegar ele também porque eu tô explorando também, né, galera. Eu tô explorando. Vocês pediram também que eu não focasse o orispawn. Galera, é assim. Eu não... Não é que eu não vou focar o orispawn. Eu vou mexer com o orispawn. Eu não vou mexer diretamente com ele. Eu quero fazer magia, essas coisas, primeiro. Por quê? Porque talvez a gente consiga até enfrentar o The King com mágica, entendeu? Com mágica. Imagina a gente conseguindo matar o The King com mágica. Eu também quero focar outras partes do mod, que tem várias coisas aqui no modpack. Então, eu quero focar, tipo, o mod inteiro, praticamente. Explorar todas as coisas novas que tem nele. Pra depois enfrentar esses mobs que são difíceis pra caramba, entendeu? Eu quero estar bem equipado pra depois enfrentar ele. Eu vou usar o orispawn? Claro que eu vou usar o orispawn. Com certeza eu vou usar. Mas antes, eu vou procurar o que a gente precisa mesmo. Tipo, o que a gente necessita. Eita, caramba. Tem uma ilha ali em cima. Tá, mas depois eu vejo o que que é isso, né, galera? A minha busca hoje é contra a dengue. Aproveitando que essa ilha que tá aqui perto vai ser um pouquinho mais fácil pra gente encontrar lá depois. Então, eu vou ficar de boa. Ó, tem uma pedra aqui, gente. Vamos tacar pedra. Eita, caramba. Quase que acertei o passarinho. Olha isso, gente. Também tem gravel de minério. Eu não consigo pegar ele com a picareta. Tem que jogar com pá. Mas era de iron também. Seria útil pra gente caso nossos irons acabem. E sobre o botânia, galera. O botânia é esse mod que fica essas florzinhas assim, zanzando aqui pelo mapa, entendeu? É um mod gigantesco. Tem várias coisas da hora. Eu vou aprender a mexer sobre ele também. Eu vou estudar sobre ele. E a gente também tem um dragão ali no mar. Caramba! Ele tá matando todos os povos ali perto. Nem vou enfrentar ele agora, galera. Porque eu não aguento ele agora. Eu vou direto no Mantis. Mesmo que o Mantis... Ele, na verdade, é Dengue, né, gente? Vamos falar Dengue. Tinha que a gente falar Mantis porque o nome dele não é Mantis. Não, agora é Dengue esse negócio. Tá, mas eu vou dar uma procurada nele aqui pelo mapa. E quando eu encontrar, eu volto, beleza? Então, já volto. Galera, encontrei o Mantis. E ele tá voando por aqui, ó. Pelas redondezas, ó. Ele é muito grande. Eu não sei se eu vou conseguir bater nele com essas armaduras de iron. Mas eu vou tentar matar ele, galera. Vamos seguir ele, então. E vamos tentar matar ele. O problema é que ele fica voando pra lá e pra cá. Então, é difícil de acertar ele. Mas eu vou tentar, né, galera? Vamos lá, então. Vamos lá que eu sou um detetor de Dengue. Cadê ele? Cadê ele? Ele tá por aqui. Tá por aqui. Aqui. Ele tá ali. Meu Deus, vou subir aqui na vinha. Ai, caramba! Ele me acertou. Me acertou. Beleza. Vou correr nele. Vou correr. Nossa, ele é muito forte. Ele é muito forte. Caramba! Ele é muito forte, galera. E eu nasci justamente no outro lado do universo. Mestre, porque aquele meu spawn tava bugado. Lembra que a formiga tinha comido a minha cama? Então, agora eu vou ter que ir lá. Será que eu consigo pegar ele ainda? Eu vou tentar. Vou tentar. Galera, eu tô aqui no pântano de novo. Faz um tempinho que eu tô andando. Eu acho que eu não vou conseguir encontrar ela. Meu Deus, meu Deus. Mas eu consegui encontrar um negócio mais top ainda. Caramba! Caramba! Pera aí, deixa eu dar uma olhadinha. Ele por cima... Eu tô achando que isso aqui é spawn de um mob daquela torre do Or Spawn. Entendeu? Então, é bem da hora mesmo a gente tentar enfrentar ele. Mas eu acho que eu vou morrer também, né? Eu tô meio fraco, né, gente? Esse negócio de Iron aqui não suporta muito bem o Or Spawn, não. Vocês viram que eu tentei matar o bicho da Dengue e acabei não conseguindo, né? Acabei, tipo, tomando um couro. Um couro mesmo. Não consegui nem reagir. Mas beleza, vamos ver o que é isso daqui, né, galera? Vamos dar uma andadinha aqui só pra dar uma olhada. Tem um baú ali. Eita, caramba! É Spirit Bug. Spirit Bug. Será que a gente aguenta com ele? Calma aí. Eu acho que com um a gente aguenta, hein? Eita, ele é bravo! Ele tá matando até o bichinho aqui. Eita, caramba! Matou o sapinho! Ele tá olhando pra mim, gente. Ele vai querer vir aqui. Calma aí, calma aí. Eu vou lá correndo pegar esse baú. Eita, protegido! Não tem como. Não tem como pegar esse baú não, gente. Calma. Eita, caramba! Ele tá vindo aqui. Ele tá vindo aqui. Moiou. Calma. Pera, eu vou tentar enfrentar um, pelo menos. Um sozinho. Aqui, ó. Esse aqui. Vem pra mim, vem pra mim. Nossa! Nossa! Ele bota fogo! Calma, calma, calma. Eu acho que eu consigo. Tem outra dengue ali. Tem outra dengue ali também, mas não é o dengue que a gente conhece. Tá, vamos tentar matar ele aqui, ó. Bati, bati! Eita, moi! Ranca muito life, gente! Caramba! Caramba! Um bicho mais forte que o outro. Meu Deus! Calma, a gente pode tentar ainda. Vai que a gente não morre, né? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Calma aí, calma aí, calma aí. Aqui. Spirit bug. Ele regenera o life ainda, pra piorar. Eita, nós! Vamos lá, vamos lá. Mata ele, mata ele. Mata ele. Boa! Ixi, eu buguei! Ah, caramba! Nossa, ele é muito forte, gente. Eles são muito fortes. Muito fortes mesmo. Vai ser assim, então. Galera, eu não tô conseguindo enfrentar nenhum desses bichos. Nenhum mesmo. Vocês estão vendo. Bicho do War Spawn agora é impossível. Eu vou fazer o quê, então? Eu vou explorar os outros mods. Vamos fazer armas novas. Armaduras novas. Algumas que aguentem. Pelo menos aqui no mundo real, pra gente se proteger. Talvez, né? Proteger, porque eu não tô conseguindo nem me proteger. Se vocês viram, eu tô um merda. Mas é isso. Galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe. Deixa o seu like. E seu like é muito importante. Então, por favor, se você gostou, deixa o seu like. E não esquece. E é nóis, galera. Amanhã tem mais. Eu sei que tá acabando o vídeo. Tá triste, né? Tá acabando o vídeo. Mas amanhã tem mais, galera. Mais vídeo pra vocês. Muito, muito, muito mais mesmo. E é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que todos tenham uma ótima tarde. Valeu, falou e fui!